Gratidão a vocês que nos acompanham em todas as nossas iniciativas, nas redes sociais, você já sabe. Vai lá no nosso canal Gilmar Couto Oficial, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho. Estamos de volta com mais Jungle Classics Jiu-Jitsu 5.0 para vocês. A sexta luta desse card sensacional. Você vai curtir grandes lutas e essa é a sexta luta da noite, aquele dia espetacular. O Rodrigo Volgan da Nova União Márcio Pontes Brasília em Jiu-Jitsu contra o Jorge Pinheiro da Pinheiros BJJ. Um lutão e você é nosso convidado a curtir. Vamos à luta! Senhoras e senhores, vamos receber Rodrigo Volgan! Mais uma luta! Rodrigo Volgan da Nova União Jorge Pinheiro da equipe Pinheiro Rodrigo Volgan da Nova União Márcia Brasília Márcia Brasília Rodrigo Volgan da equipe Pinheiro E agora vamos receber Representante da Academia Pinheiros BJJ Tem 46 anos, é cirurgião dentista Começou a treinar com 16 anos na extinta Academia Terraço Depois foi para Generalves com o professor Ulisses Paixão Hoje tem Academia Própria junto do irmão Jander Pinheiro Afiliada ao Clube Pina Já tem inúmeras conquistas estaduais em sua última conquista Foi o vice-campeonato amazonense Antes desta pandemia Agora ele está aqui no card do Jungle Classic 5.0 Para a sexta luta desta noite Vamos receber Jorge Pinheiro E aí This ain't a song for the brokenhearted A silent prayer for the baby parted Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tem uma luta aí que vai Vai eletrizar aí junto com as outras que já passaram Que ainda vão acontecer Dois grandes atletas Rodrigo está de kimono branco E o Jorge Pinheiro de kimono preto É, falando rapidinho do Jorge Pinheiro Da equipe Pinheiro, né É bem legal que é uma família, né São dois irmãos Chegaram a faixa preta juntos Montaram a sua equipe E estão competindo nesse momento Troca de pegada aí direto Em cima Você vai curtindo conosco Jungle Classics Jiu Jitsu 5.0 Com o apoio da Samel Grupo Gerbera Ovos São Pedro CFPN Blend Café Truda Live Cervejaria Marie E Tatamis Fight Shop Dois grandes guerreiros Que não param aí a trocação de pegada em cima Essa pressão em cima No início de uma É onde Tudo acontece ali Onde você Ou você endurece o braço ali Na mesma pegada Ou você ataca Pra levar pro chão E pra derrubar Vai na guerra Só fera aqui, hein Choquinho Chegando aqui É brincadeira É só gente boa Valeu Vamos que vamos E como a luta Tá muito intensa Bruno O árbitro tá tendo Um pouco mais de trabalho Pra que não haja Um acidente Isso Até porque A luta em pé Ela Simultanha Nesse empurrão Né Ir pra área vermelha É normal Cara, a torcida Tá pra entrar No Tatame, Gilmar A torcida tá pra entrar Na área de luta O que que é isso É eletrizante Imagina você em casa E como é que deve tá A preparação Muito obrigado A você que nos dá A satisfação De tê-los Na audiência Valeu Isso De tê-los Isso de ter em casa Assistindo Tu já fica numa pilha Quando tu conhece A pessoa que tá lutando Aí que luta junto Na cama Faz todos os movimentos Juiz tentando manter a luta Tô no meio Tô no meio Avisando pros dois Troca de pegada Intensa Cada um fazendo seu jogo Cada um tentando Fazer seu jogo Tentando fazer sua pegada Muito legal, Gilmar A gente tem que sempre Tá lembrando que Galera não tem mais 20 anos Verdade Verdade O Rodrigo tem 42 E o Jorge 46 anos É isso mesmo Na casa dos 40 Muita força aí, né Eu olhei aqui Pra minha direita, né Você tá vendo agora Os telões, né Bosquio Estratégicamente colocou Aquelas pessoas que gostam De olhar Detalhes Tem aí a oportunidade De ver detalhes Nos dois telões Colocados aqui No centro de convenções Do Manaus Plaza Shop O Rodrigo aí tomou Duas faltas, né Bruno E uma vantagem Para Duas faltas Uma vantagem Pro Pinheiro Pro Pinheiro As duas faltas Que ele tomou Foi A defensiva E o Pinheiro Ganhou a vantagem E tá atacando mais Isso aí também O Rodrigo analisa Se você tiver empurrando O adversário pra fora Toda hora Tem que tentar ficar O máximo no meio Se o adversário empurrar Você tem que dar o giro Pro meio Do tatuano de volta Porque senão Ele pode ganhar uma vantagem Em cima de você Uma luta 0 a 0 Acabando Faltando segundos Você acaba perdendo Mestre Ulisses Aqui na nossa frente Apareceu agora Na tela ali Grande Ulisses Essa paixão Grandes nomes Estão aqui Muita gente boa Mestre Luiz Carlos Valois Grande lutador Grande professor É faixa preta Do grande mestre Saudoso Grande mestre Carson Grace Vários e vários campeões Aqui gritando Torcendo Agora vai ser A briga é grande aí Pro juiz agora Quatro pontos aí Para o Jorge Pinheiro O Rodrigo está muito cansado É outra Outra energia Em cima desse tatame Aí você Percebe a fisionomia Dois minutos de luta Os alunos do Pinheiro Ali estão para Entrar no tatame A torcida está Elétrica ali É outra Um minuto de luta. Agora o Pinheiro conseguiu fechar a guarda, tá na frente aí, mas não tá parando, tá trabalhando ali o braço ali, Rodrigo tentando segurar ele pra tentar passar a guarda. Parou a luta, então continuou. É, o Juiz levantou ali os braços como a terceira falta. E aí, manda a vitória pro Pinheiro. A regra é clara, três faltas e desclassificação. Vitória do Jorge Pinheiro.